Alô, 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 fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês também, terça-feira, no lado aqui no Rio de Janeiro, não chega até feio, vamos continuar nossa produção de conteúdo aqui, com vídeo pra gente falar de sentimento, né? Tá chegando o final do ano, final do ano época de amigo oculto, final do ano época de confraternização de empresa, que você vai ter que olhar pro seu chefe e fazer uma declaração bonitinha pra ele, mesmo odiando filha da mãe, final do ano aquela época que você vai ter festa de família com aquele primo que você não suporta, final do ano que pode ser o final do ano da falsidade ou pode ser o final do ano também pra você chegar pra pessoa que você ama, pro seu pai, pra sua mãe e demonstrar todo o carinho que vocês têm por eles, né? Não precisa ser no final do ano, mas acho que o final do ano é o momento mais propício da gente fazer toda uma retrospectiva do que aconteceu ao longo desses 11 meses, né? E se a gente for fazer uma retrospectiva de algo que a gente ama muito, que é o Atlético, a gente vai ver um ano de mais altos do que baixos, assim, eu acho que não dá pra gente falar que o Atlético teve um ano ruim, nem muito pelo contrário, né? Já é um ano histórico pela conquista do título da Sul-Americana, pode se tornar o ano mais vitorioso da história do clube, e quando você tem momentos, assim, grandiosos, você tem jogadores ficando na história do clube, né? E eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, qual é o grande ídolo de vocês? Vocês têm um grande ídolo no futebol? Porque eu tinha um grande ídolo no futebol até temporada passada, que era o Guardiola. Mas era um ídolo distante, é um ídolo mais frio, é um ídolo alcançável. Mas tudo que o Guardiola fez, toda a revolução no futebol que o Guardiola trouxe, tudo que ele entrega pros times, eu acho muito fantástico, sabe? Então, tenho um carinho muito grande pelo Guardiola. Espero, quem sabe, um dia ele treinando na seleção brasileira, ou quem sabe um dia, se eu tiver dinheiro de ir pra Europa, ver um jogo ao vivo de um time treinado por ele. Mas, de quem eu tô falando? De quem é esse ídolo que me conquistou recentemente? O Abner, né, cara? Todo mundo sabe, esse camarada que tá com a camisa aqui atrás, me mandou a camisa, agradecer ao Jean, o irmão dele, que foi o responsável, né, por esse presente chegar até mim. E, cara, vou ser bem sincero com vocês, assim. Vocês podem até me questionar. Eu acho que é natural até que me questionem, porque a gente tá falando de um Atlético de Thiago Heleno, a gente tá falando de um Atlético de Nicão, a gente tá falando de um Atlético de Santos, jogadores históricos do clube. Aí você vai me questionar, o Abner, cara, é aquela velha história, né? A gente já teve várias discussões quanto a isso no universo Atlético. Tinha um momento que você debatia muito se o Marco Rubem era ou não era ídolo, se o Pablo era ou não era ídolo. Eu acho que ídolo é algo extremamente pessoal. Eu acho que ídolo não é algo, assim, que você tem ali um pré-requisito pra preencher. O cara pode ali ter te marcado de alguma forma. Tem uma galera aí que tem ídolos que não participaram de nenhum momento de conquista. Acho que o Paulo Baier também é um grande exemplo de discussão, né? Puts, velho. O Baier já salvou o Atlético tantas vezes. O Abner era o cara de um Atlético que não tinha tanta força como tem hoje. Aí vocês vão falar que o cara não merece ser ídolo. Não sei. É difícil, assim, você ser fiscal de idolatria, né? Fiscal de ídolo. O Abner é um cara que eu critiquei muito quando veio pro Atlético. Até porque o começo dele não foi um bom começo, né? O começo dele foi um começo complicado. O começo dele foi um começo, assim, de atuações bem abaixo. Mas aí a gente tem que perceber algo e o Abner fez eu ficar sempre muito atento a esse fator que foi a questão, infelizmente, do falecimento do irmão dele, né? O Abner teve uma perda muito importante logo quando ele chega no Atlético. E, cara, o lado humano importa, tá ligado? Às vezes a gente esquece que o jogador de futebol é humano. Às vezes a gente cobra como se eles fossem máquinas e tivessem que dar uma resposta a qualquer custo. Não acho que seja assim. Não acho que tenha que ser assim. E eu acho que um ídolo ensina algo pra um fã. E o Abner me ensinou isso. De ter calma, tentar olhar o momento da pessoa, tentar olhar o momento do jogador antes de fazer alguma crítica. Porque aquele jogador ali pode ter brigado com a esposa. Aquele jogador ali pode estar vivendo um momento complicado em casa. Isso pode influenciar no jogo dele. Mas eu lembro o jogo que eu falei assim, putz, velho, a chavinha desse cara mudou. É até um jogo que não é muito legal da gente lembrar, né? Que foi o jogo contra o Coxa. O jogo que a gente toma 4x0 no Paranaense de 2020. Sabe? Foi um jogo ali que eu vi o Abner mais como lateral base, fazendo um terceiro zagueiro. Se eu não me engano, era o Kelvin na outra lateral. Ou o Cleiton, enfim, não lembro que era o outro lateral. O Leo Simas, talvez. Avançou mais. O Abner ficou bastante. E deu qualidade na saída de bola. Eu falei, putz, esse cara pode ser útil. Porque a tendência já era de um Marcio Azevedo cair de rendimento, né? Depois dele ter substituído o Lloyd e substituído bem. O Marcio fez esse papel. E desde então, cara, é um crescimento colossal, assim. E o Abner é o cara que ele tem no futebol dele muita coisa que eu gosto. Ele tem no futebol dele um lado criativo muito forte. De sempre estar buscando soluções, passes mais diferenciados. Capacidade de pensar um, dois segundos à frente dos seus marcadores. Pensar, às vezes, um, dois segundos à frente até mesmo dos seus companheiros. É um jogador, assim, que, cara, uma, duas temporadas é fato que vai estar jogando a Liga dos Campeões da Europa. Eu falei do Guardiola, né? Falei de como eu gosto dos times dele. E esse Manchester City não fica fora da lista. É um time que eu admiro muito. É um time que eu gosto muito. E vendo esse Manchester City, eu vejo o João Cancelo. Não estou comparando o Abner com o João Cancelo em nível. Acho que o Cancelo, lateral português, está num nível bem superior. Mas eu vejo um perfil parecido, uma maneira de jogar muito parecida, sendo esse lateral construtor, né? Porque parece que no futebol brasileiro você gosta muito do lateral que chega na linha de fundo. É legal também, sabe? É interessante, mas o Abner vem mais pra dentro. Gosta de construir o jogo como se fosse um meia. Eu brinco. É um camisa 10 jogando pelo lado, então... É um cara que mostrou superação. É um cara que mostra talento. É um cara que já teve em algumas bases de scout como um dos jogadores mais talentosos do mundo na idade dele. Eu juro, assim, que eu fico um pouco com pena de ver a torcida do Atlético não desfrutando tanto de um jogador tão diferente. Ah, mas ele não chega na linha de fundo. Mas o que ele oferece ficando pelo lado e conseguindo espaços na diagonal? Quantos gols a gente já fez assim? Só de cabeça eu lembro do gol do Teranjo contra o Bahia. Eu lembro do gol do Bissoli contra a equipe do Palmeiras. Sabe? A jogada do gol da Sul-Americana passa por ele. Ele recebe a bola. Consegue oferecer diálogo. Quantas vezes a gente estava afogado ali. O Abner foi o cara de uma transição mais qualificada. Então, o talento é o que não falta para o Abner. Acho até que a Inter de Milão é um bom caminho. É um bom clube para ele seguir a carreira. Se realmente for para fechar negócio e o Atlético conseguir o dinheiro que ele pretende no Abner. Eu vejo a Inter como um clube que potencializa muito bem os laterais nas últimas temporadas. A gente viu o Hakimi, lateral, que saiu do Real Madrid e passou pela Inter. E a Inter virou um dos melhores laterais do mundo. Então, já é um indício o João Cancelo, que hoje, para mim, é o melhor lateral esquerdo do mundo. Passou também pela Inter de Milão. Então, um time que joga com três zagueiros, gosta de dar liberdade para os laterais realmente atacarem. Porque, na teoria, era para o Atlético estar assim também, com muita liberdade para os laterais. Mas eu acho que a necessidade de sempre estar compondo essa linha de cinco faz com que o Abner fique mais preso. Mas também ganha uma noção defensiva melhor e maior. Para um jogador que está em formação, eu acho que todos os cenários, no final das contas, ajudam. Aí, um ponto que eu acho importante a gente trazer também é sobre o clube empresa, sabe? Por que tem a ver o clube empresa, Tiago? O que você está falando? Então, rapaziada, o Petralha falou no discurso lá do clube empresa, na live que ele fez, em relação a como o Atlético tomaria as próximas medidas, como o Atlético daria os próximos passos, né? E não se falou em nenhum momento em grandes contratações, contratações de peso. Até porque eu não acho que seja o perfil do Atlético. Eu acho que a gente pode ter até um sonho de ver grandes jogadores vestindo a camisa do clube. Mas eu acho que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência quanto a isso, sabe? Mas ele falou da manutenção dos destaques que estão no clube. Isso é muito importante da gente levar em consideração como o Atlético, hoje, consegue prospectar, consegue descobrir o jogador, como descobriu o Abner da Ponte Preta, contrata, desenvolve e depois vende. Por exemplo, a gente acabou de ver um Rony campeão da Libertadores da América. A gente vê um Everton como o maior goleiro da história do Palmeiras. O que não faltam são casos que passaram por esse processo, né? A roda sempre girando. E boa parte da tentativa do Atlético conseguir esses investimentos é para conseguir manter por mais tempo esses jogadores. O Abner teve 2020 e 2021 destaque, duas boas temporadas. O Renan Lodge ficou menos tempo que isso, o Bruno ficou um pouquinho mais. Então, é algo que o Atlético está tentando mudar. E eu acho necessário para se manter sempre forte, para se manter sempre competitivo. Porque a gente já está pensando na Libertadores do ano que vem. Não sei se na Libertadores do ano que vem, por exemplo, o senhor Pedrinho vai estar pronto. Porque, na teoria, é o substituto natural do Abner. Acho que a gente ainda vai passar por um período de Nicolas, assim como a gente passou por um período de Azevedo entre o Lodge e o Abner, sabe? Para depois a gente ver o Pedrinho voando aí e virando um grande cara. Mas mesmo se o Abner sair para a Inter de Milão ou para qualquer outro clube, aquele quadro vai ficar na parede. Outros quadros vão surgir aí muito em breve. E é isso, rapaziada. Tenho certeza que muitos aí têm uma relação muito forte com o ídolo de vocês. Tem motivos para admirar, tem jogos muito marcantes ou tem temporadas muito marcantes também. O meu ídolo é o Abner e aquela velha história, né? Idolatria não se discute. Eu acho que é um privilégio conseguir acompanhar o futebol de um lateral tão talentoso. Para mim, o melhor do Brasil, o melhor do continente, um dos melhores do mundo. Como joga a bola o senhor Abner. Estou encerrando o vídeo aqui. Espero que tenham gostado. E faço um desafio para vocês também. Comentem aqui embaixo quem são os ídolos de vocês. Estou curioso. Se é, sei lá, Alex Mineiro. Se é Bruno Guimarães. Se é Cicupira. Quero entender quais jogadores marcaram vocês aí. Valeu? Tamo junto! Heróis! 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 Valeu! Heróis! Heróis!